Olá, bem-vindos ao seu Cours de Française. Então, hoje nós vamos continuar o assunto de alimentos, né, de comida, e hoje a gente vai falar das categorias de comida e falar um pouco, né, de maneira mais específica sobre as comidas, né. Então, a primeira categoria de comida que eu vou falar hoje é la viande, que é carne, né, no plural, no caso, la viande, as carnes. E aí, quando eu, se eu quiser falar de carne no geral, é a palavra viande que eu uso, mas se eu quiser falar de uma carne específica, eu posso falar la viande, de, e aí eu coloco o nome do animal. Então, por exemplo, la viande, de, boeuf, boeuf, boi, a gente ainda vai aprender vocabulário de animais. La viande, de, lapin, lapin, coelho. Dependendo do contexto, se eu falar só o nome do animal, já, né, já se sabe, eu tô falando da carne daquele animal. Então, eu preciso falar, necessariamente, viande, de, alguma coisa. Basta eu falar o nome do animal direto. Então, nós podemos ter lapin, lapin, que é coelho. E o muton, que é ovelha, carneiro, né. Le por, porco. Eu tenho também la volaille, la volaille, volaille seria ave, doméstica, no caso, né. Eu tenho aves, no geral, o azul, né, que é ave, pássaro, no geral. Quando eu falo de aves domésticas, galinha, peru, né, aves são usadas para o consumo. Eu posso falar volaille. Peru, por exemplo, la dande, la dande. Indo para outra categoria, la legume, la legume, né, legumes. Eu posso também colocar nessa categoria verduras, né, legumes e verduras. Nós podemos ter, por exemplo, la courgette, la courgette, que é abobrinha. La latú, la latú, que é alface. L'aubergine, l'aubergine, que é berinjela. Le concombre, le concombre, que é pepino. Le maïs, le maïs, milho. La carotte, la carotte, cenoura. La tomate, la tomate, tomate. Escreve igual a português. Na hora de falar, eu não falo com a forma de francês de falar. L'épinard, l'épinard, que é espinafre. L'oignon, loignon. L'oignon, cebola. La pomme de terre, la pomme de terre, batata. É um nome imenso, né, para batata. A gente vai ver ainda na aula de hoje as frutas, a gente vai ver que pomme é maçã. Então, literalmente, é maçã de terra, né, maçã da terra. Então, la pomme de terre, batata. Então, agora vamos ver as frutas. Les fruits, la noix de coco, la noix de coco, é coco, né, tem esse nome composto. La pastèque, la pastèque, elancia, é bem diferente. L'ananas, l'ananas, abacaxi. No portugal, acho que eles chamam de ananas também. Então, é mais parecido com o português de Portugal. La banana, la banana, banana. La pomme, la pomme, maçã. Le rizan, le rizan, uva. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, comentar qualquer dúvida, qualquer sugestão. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se você quiser, puder ajudar, na descrição do vídeo tem as formas que você pode fazer isso. Então, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Abiantou. E se você quiser, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de se inscrever no canal.